Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Uncharted The Nathan Drake Collection Drake's Fortune a 60 fps e você conferindo aqui no canal tudo está ficando maravilhoso Estamos no capítulo 11 e a gente vê aqui agora o que será que vai acontecer Parece que estamos em uma sala aqui razoavelmente de enigmas né, alguma coisa desse jeito aqui Pelo menos eu acho né, não tem como a gente saber, mas como a gente está vendo armas ali Provavelmente tiroteios vem aí agora véi, então Ai, não, tiroteio vem aí agora não, já veio né Opa, M4, opa, arma nova hein Boa, morreu, matei o cara até rápido aqui com isso, ui Pera aí porra, que isso? Caramba véi, que isso véi Não deu nem pra brincar, nem pra começar a brincadeira, então vamos lá véi Eu quero ver agora esses filha da mãe, eu não vi ninguém descendo véi Cadê? Ó, porra, já começa tomando tiro aqui pra cacete Ah, é você que estivesse aqui só Boa mãe Tá, tem alguém que está me atirando ali fortemente Eu acho que eu acertei o headshot nele Não, não acertei não Ah, esse filha da mãe aqui né Essa árvore é poderosa pra caralho véi, tô adorando ela Ah, imaginei, que filha da mãe realmente Não sei se dá pra gente jogar lá em cima essa bagaça véi Vamo ver se cai lá Tira a sincronia aqui, chegar pra matar o cara pra aqui agora véi Um tiro no joelho véi, mata Quatro tiros Um na cara Pô, mas era mais um véi Vamo lá Parece que tem missão aqui véi pra gente É o mundo que eu quero né, então vamo lá Calma Quero saber como é que eu morri da outra vez tão Tão fugidamente né Tão rapidamente Aí Bom tiro O cara desviando do meu tiro aqui véi Pô, vem, vem Parece que ele bota a cabeça Ah, errei de novo véi Ele vai me pegar Quase morto Corre, 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 corre Drake Caramba O cara tá com a shotgun aqui véi Sente Aê Ah véi, parece que outro subiu lá Pô, tá demorando pra regenerar hein Não vai dar muito certo se eu fizer isso aqui Então peraí Vou pegar aquele cara ali Na cabeça, ótimo Tá, que mais Só falta ele mesmo né Vamo lá pegar ele então Pegar aqui a AK-47 Já vai facilitar um pouquinho minha vida Peraí meu amigo Beleza, peguei Não dá pra pegar cover aqui véi Que filha da mãe Tá, mas dá pra gente pegar essa porra aqui Vai facilitar um pouquinho nossa vida Quer ver? Ai, como vai hein Cadê? Quem mais? Quem mais? Qual que? Acabou Acabou Tem mais ainda? Tem gente descendo lá de qualquer jeito véi A gente tá nos dois trechinhos O negócio que Porcaria das coisas aqui Tá atrapalhando um pouco Boa Velho, quantos caras eu vou ter que matar aqui véi? São infinitos essas porras Será que eu tô aqui simplesmente Mais alguém? Tô vendo alguma coisa se mexendo ali Mas não dá pra saber exatamente o que é Bom, acho que já foi Qualquer coisa a gente volta aqui Pega a arma de novo E vamos lá ativar o mecanismo Pra passar dessa porcaria desse capítulo Não sei se vai passar do capítulo em si né Bom, pelo jeito a gente tem que correr aqui Beleza Tá Tudo bem Ah, vou soltar Vamos ver o que a gente encontra aqui agora hein Hum, parece que tem um barco aqui Vamos ouvir Põe tudo isso no barco agora Ei Anda, vamos, vamos Como você chegou aqui? Você precisa muito ver isso Agora não é uma hora muito boa Não, Ney O que você tá fazendo? Você tem mesmo que ver isso Só O que? Não se esqueça das coisas na toca Olha o Navarro Ih Nossa, ele tá vivo Olá Ele tá vivo Ah Anda logo Eu não sei, Nate Quer dizer Você confia mesmo nesse cara Não é como se estivessem apontando uma arma pra ele Eu sei Vamos dar o fora daqui É Isso é estranho Mas não O Sarah tem muitos defeitos Mas ele não é um traidor Para que lado eles estavam indo? Ah Para o norte É Rumo às montanhas Ok Então deve ser o mosteiro Vamos lá Ah Mas e se ele estiver trabalhando com eles? Ou a gente salva ele Ou dá uma surra nele Eu acho que eu vou dar uma surra nele De qualquer jeito E beleza né Parece que o capítulo não foi encerrado aqui Eu gostaria até de dar uma olhadinha se não tem nenhum tesouro por aqui Pode acontecer de ter né Bom Só pode ser brincadeira Quanto fio eu tenho que acertar nesse fila da mãe pra ele morrer hein A gente tá com pouca bala velho Agora não tão pouca mais né Olha quem já tá aqui Caramba tem um Beleza Acho que eles Que isso velho O cara tá com a porcaria de uma granadeira Beleza Pegamos aqui Cadê a porcaria da arma aqui velho Isso aqui vai ser bom Boa Isso vai servir pelo menos por enquanto né O que mais? Bom tinha inimigos pra cá Então eu vou pra cá Não sei se é a melhor escolha Algo me disse que eu já estive aqui né E essa ponte aqui? Tá Seria legal Seria divertida a ponte Tá Lógico que sim Deixa eu ver aqui Peraí essa sacada aqui Se não tem um tesouro Não né Mas tem outro lado também Da escada Vamos dar uma olhada Como eu sempre falo Desconfie que pode haver alguma coisa aqui Que é nossa né velho Algum tesouro Como eu disse Moeda espanhola de ouro Mais um tesouro aí Conseguido Então Não deixe nunca De visitar o outro lado Se não você vai perder esse colecionável O que é uma grande bosta né E daí Mas é bom você conseguir Um mau número de colecionáveis Possíveis dentro do jogo Fala que não Por que o Nate só tá andando aqui agora hein Como uma coisa assim acontece Tá vendo essas queimaduras Aham Alguém colocou pólvora suficiente nesse lugar pra explodir tudo Oh Olha onde pisa Algumas tábuas Estão se desmanchando Caramba Nossa Seria muito fácil Eu não tô aguentando Me dá sua outra mão Você precisa soltar Que droga Que droga Ah 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 Preparado pelo que tu tá A ver bem que tu Vai que não desce Ah 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 Tudo bem Ah Merda Tudo bem Vamos 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 É adeus trabalho né Vamos lá Todo material que ela tinha Acabou de perder Tá Agora a gente Tá Vai pra esse lado aqui Tem alguma subida pra cá Por que que ia ter isso aqui também né É Deixa pra lá Vamos pra um lugar mais Provável de se ir né Aqui a gente desce E aqui a gente continua Mas a câmera mostrou claramente Que é pra ir pra lá né Opa Velho eu não sei se a gente fez certo agora hein Não sei mesmo velho Eu tô explorando Vamos ver Não dá pra subir mais aqui né Então já era O jogo já fez de propósito então Tá Tem um lugar aqui pra esse lado Vou pegar o cara pelas costas aqui Que burro Não cara Que isso Acertei Mas o ideal é atirar com isso aqui velho Não tô conseguindo botar a câmera pra lá aí Velho eu ia pegar o cara pelas costas e não consegui Chamei atenção ainda o outro quase me pegou Opa Tá parada brilhando aqui Então é tesouro né Mais um tesouro Quati de ouro Beleza Já conseguimos mais um então Agora é continuando Posso pegar a AK-47? Posso Mas não é o ideal agora É acabei de matar um ou dois Um tiro só dessa porra Dois Um tiro só Agora sim Agora volta e pega a AK-47 Cadê a AK-47? Agora sim Tinha acabado a munição Então é nóis A Helena ficou aí Pensei que não tinha ninguém Opa E acabamos de chegar no capítulo 12 Aqui velho E por isso Eu vou ficando por aqui Mais um capítulo ultrapassado Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Se você curtiu mais esse capítulo Não esquece de apoiar a série Faz isso aí Que eu sempre peço Dá joinha favorita Compartilha nessas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate top super legal Se inscreve no canal se você não tiver Não deixa de curtir também a página No Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui